Olá pessoal, hoje vamos falar um pouco mais de como vai ser então o saque emergencial do FGTS. Basicamente pessoal, eu resumi a coletiva de imprensa que teve aí da caixa, tá? Eu vou estar passando as informações importantes que eu acredito seja importante, porém você pode estar assistindo então essa coletiva aí na descrição do vídeo, tá? O link está aí, ok? Basicamente vai funcionar conforme foi o auxílio emergencial, tá? Você vai estar utilizando uma conta poupança social digital, que vai ser criada automaticamente para todos os brasileiros aí que vai estar recebendo esse valor do FGTS, vai ser criada a conta poupança digital e também você vai estar utilizando o aplicativo Caixa Tem, o mesmo aplicativo que é utilizado para o pessoal do auxílio emergencial. Então já tem uma conta digital e também já tem o acesso então ao aplicativo aí do Caixa Tem. Lembrando pessoal, que a data para você fazer o cadastro no aplicativo Caixa Tem ainda não foi divulgada, tá? Foi divulgada que você consegue consultar o valor de saldo que você tem no seu FGTS e também você consegue acessar o aplicativo aí do FGTS, tá? Então vou recapitular aqui. Primeira coisa que vai acontecer, vai ser criada então uma conta social digital para todos, né? E também você vai ter acesso futuramente aí ao aplicativo Caixa Tem, onde você vai movimentar o valor em dinheiro. Primeira coisa que você quiser fazer é consultar o seu saldo. Você quer saber qual o valor que você tem disponível então para você sacar. Lembrando pessoal que o valor máximo que você pode sacar é de 1.045 reais. Ou seja, mesmo se você tiver 5.000 reais lá no FGTS, você só vai poder sacar 1.045 reais. Se você tiver algum valor menor, você vai conseguir sacar apenas esse saldo que você tem no FGTS, tá? Vamos dizer então que você tem 500 reais em sua conta do FGTS. Quando você chegar a data que eu vou estar divulgando agora aqui, o calendário, né? Chegar a data do dia de você receber ou até mesmo ser transferido para sua conta poupança digital, só vai ser transferido o valor de 500 reais. Lembrando pessoal, se você não quiser receber esse valor, você vai ter uma opção de negar esse débito, tá? Ou seja, eu tenho 1.000 reais na conta e eu não quero movimentar nada do FGTS, né? Então simplesmente eu vou estar acessando o aplicativo do FGTS ou até mesmo pelo site da Caixa. Você vai conseguir negar esse recebimento. Beleza! A primeira coisa que você vai ter que fazer é consultar o seu saldo, né? Então basicamente, através desse site aqui, eu vou estar fazendo um vídeo futuramente ensinando como que acesse, cadastra e consulta qual é o valor do saldo. Ou seja, caso você queira aprender como você consulta pelo site, basta se inscrever no canal que futuramente vai ter um vídeo ensinando como você consulta. Lembrando que essa consulta só vai ser liberada a partir do dia 15 do 6. Um outro detalhe também, pessoal, você vai conseguir ver então a data que o valor será acreditado em sua conta social digital. Ou seja, além de você conseguir consultar o saldo, você consegue consultar a data que será acreditada em sua conta. A partir então, pessoal, do dia 19 do 6, você já pode baixar o aplicativo aí do FGTS. Para quem não sabe, cadastrar no site aí do governo, que é o .gov, né? Terá que fazer um cadastro, cadastrar então no aplicativo. E nesse aplicativo você consulta também os valores do SAC emergencial. Também as datas, né? Que serão acreditadas em sua conta digital. E lá naquele aplicativo, aí sim, você pode optar por não fazer o SAC. Ou seja, se você não acessar o aplicativo e não negar esse valor em SAC, né? Você negar o SAC, então você vai... Espera aí, eu confundi já. Ou seja, pessoal, se você não acessar o site... Ou seja, pessoal, se você não acessar o aplicativo e negar esse saldo, simplesmente ele vai depositar automaticamente. Só que você não perde. Se caso o dinheiro caia lá na sua conta digital, você pode negar e ele vai desfazer esse procedimento. Ele vai voltar, então, para o seu FGTS, mesmo se já foi automaticamente. Você também vai conseguir, a partir do dia 19 do 6, pelo seu Internet Bank e da Caixa, né? Fazer esse mesmo procedimento que você faz pelo aplicativo do FGTS, tá? Aqui a mesma coisa, consultar o valor de saldo, né? E ver também as datas do que será acreditado na sua conta. Você também pode optar por fazer essa... Na verdade, recusar esse valor através do aplicativo da Internet Bank e da sua caixa, beleza? E no final, pessoal, teremos as datas aí. Lembrando que de emergencial, pelo jeito, não tem nada, né? Você pode ver que as datas vão ficar bem distantes. Caso o pessoal que precise mesmo desse valor em dinheiro, ficarei apenas para o próximo mês. Você pode ver, então, que aqui tem dois calendários. Passos separados por meses de nascimento, tá? Lembrando que ele está alternando aqui por semana, né? Dia 29, depois passou para o dia 6, depois dia 13, depois dia 20 e assim vai, em semana em semana, tá? Ó, crédito em conta, ou seja, dia 29 do 6, para as pessoas que nasceram em janeiro, será acreditado na conta poupança digital. Que é, basicamente, você consegue acessar o aplicativo do Caixa Tem, acessei o aplicativo, cadastrei, então, dia 29 do 6, para quem nasceu em janeiro, vai cair o valor total lá de sua conta do FGTS, né? Lembrando que o limite é de R$ 1.045,00. Vai cair esse valor e dentro do aplicativo Caixa Tem, você consegue pagar boletos, ou pagar energia, água e qualquer outro tipo de compra que você consegue fazer via internet, tá? Eles tinham informado que vários estabelecimentos estão utilizando, então, o cartão virtual lá do Caixa Tem também. Lembrando que, para saque mesmo, você quer transferir para uma conta bancária, ou até mesmo sacar em lotérica, seria esse outro calendário aqui do lado direito, tá? Ou seja, para quem nasceu em janeiro, só poderá sacar no dia 25 do 7, no próximo mês. E quem nasceu em fevereiro, vai sacar, vai acreditar em conta, né? Dia 6 do 7, e também poderá sacar no dia 8 do 8, no próximo mês também. E assim vai, o calendário é esse, pessoal. Basta você seguir conforme a sua data, então, de nascimento. No meu caso, como eu nasci em setembro, eu teria que esperar, então, até dia 31 do 8, que seria acreditado em minha conta do Caixa Tem. E também, para mim, fazer o saque ou transferência, né? Simplesmente, eu teria que esperar até dia 31 do 10, para mim estar recebendo esse valor. Lembrando, pessoal, que todas as informações que eu passei aqui para vocês agora, foram retiradas da coletiva de imprensa da Caixa. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Não se esqueçam de se inscrever no canal, que sempre vai ter uns vídeos aí, referente a esse saque emergencial e do FGTS, ok?